NETFLIX PODE SER PROCESSADA POR SÉRIE DA BOATE KEYS, ENTENDA Um grupo de pai de vítimas, amigos e moradores da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, está ameaçando processar Netflix após o lançamento de Todo Dia Mesma Noite, adaptado em série da trágica da Boate Keys, ocorrendo em janeiro de 2013. Em comentário de indignação, aponto que a gigante do Stremer está explorando financeiramente a dor de várias pessoas e estão direcionando lucro apenas para financiadores e produtores. A mobilização teve nisso recente no WhatsApp e não inclui integrantes da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Apesar disso, os organizadores entraram em contato com a advogada Juliane Miller-Cormorby para averiguar os fatos e entender quais os planos da empresa por trás do projeto que configura como um dos mais assistidos da plataforma. Revoltados, os familiares pensam em abordar questões como responsabilidade afetiva e social para questionar o destino de lucro arrecadado. No momento, o sentimento comum sobre todo dia, mesma noite, é de injustiça, visto que os reclamantes creem que o dinheiro deveria ser oferecido como forma de apoio ao tratamento físico e psicológico de sobreviventes e para a construção de memoriais para as vítimas. Nós fomos pegos de surpresa, ninguém nos avisou, ninguém nos impediu permissão, nós queremos saber quem está lucrando com isso. Não admitimos que ninguém ganha dinheiro em cima da nossa dor e das mortes dos nossos filhos. Queremos entender quem autorizou, quem foi avisado, porque muitos de nós não fomos, afirmou o empresário Erick Toll, Luiz Toneto, Lopes, pai de Everen Costa Lopes, vítima do incêndio com apenas 19 anos. Há pais passando mal por causa da série. O mínimo que exigimos agora é que uma parte do lucro seja repassado para tratamento de sobreviventes e para a construção de memorial da Kiss. Nós não queremos nenhum dinheiro para nós. Série dramática gerou incômodo. Segundo Cobb, as famílias estão profundamente baguadas com a impunidade e com o poder judiciário e tiveram essa sensação amplificadas com o lançamento da série. Não houve contato com os pais ou qualquer iniciativa bubada da Netflix que demonstrasse sensibilidade à tragédia. Com isso, houve um impacto maior especialmente pelo projeto simular todo o sofrimento dando às vítimas por meio de atores diferentes e perspectivas visuais. De acordo com o advogado, a família não esperava uma dramatização, mas algo mais jornalístico como um documentário que foi feito pela Globo Pay. Eles estão acostumados com o pós-tragédia e a série mostra o antes, então, é como se ocorresse de novo. É uma linha muito tênua entre ficção e realidade. Concluir representantes. Os próximos passos incluem uma tentativa de diálogo com a Netflix e o esclarecimento sobre o destino dos lucros. Como muitos pais teriam voltado para a terapia por conta do material, uma ação por danos morais não está descartada e mais atualizações serão compartilhadas nos próximos dias. A plataforma de streaming não se manifestou sobre o caso.